Dicas de como você deve escolher as suas leituras. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para o maior projeto já feito aqui no Livros e Teologia. É o curso de leitura do Livros e Teologia, que vai ter uma duração de cerca de seis a oito meses. Então vamos falar a respeito de tudo que envolve a leitura. Desde o momento que você pega ou escolhe o livro que vai ler, até o final, quando você fecha o livro e eu sei que você quer absorver mais conteúdo daquele livro que você acabou de ler. Nós vamos falar de todas essas etapas. Se algum dia você teve dúvida, por exemplo, sobre quais livros você lê, quais livros você não deve ler, quais livros você deve fazer anotações, quais você deve fazer fichamento, como você faz para absorver mais o conteúdo do livro que você está lendo. Pois então, esse curso foi feito para você. Essa é apenas a primeira aula. Essa primeira aula vai ficar aqui disponível gratuitamente. A partir da segunda aula, aí o acesso é somente para quem tiver no Conselho Livros e Teologia. Sim, você pode apoiar o nosso canal lá embaixo no botão Seja Membro. Você faz parte do Conselho. Além de participar desse curso, você vai participar dos sorteios mensais. Na verdade, é mais de um livro por mês que eu sorteio lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar desse curso completo, basta você apoiar o canal. Essa foi uma forma que eu encontrei de agradecer aos apoiadores do canal, pessoas que investem uma pequena parcela por mês, mas que faz muita diferença para mim, principalmente agora que vou ter que pagar um editor profissional. Como meu filho já está ali no terceiro ano do ensino médio, então ele está estudando bastante, além disso, ele agora está trabalhando, ele não pode mais editar os meus vídeos, eu também não consigo mais editar por falta de tempo, eu preciso contratar um editor. E eu já olhei o preço e não é tão barato assim. Então, eu preciso da sua ajuda para nós colocarmos três vídeos por semana aqui no Livros e Teologia. Se você não puder ajudar, não tem problema, vai ter os três vídeos por semana aqui gratuitamente. Esse curso aqui eu vou fazer em forma de agradecer ao pessoal lá do concílio. Quer participar do concílio? É só clicar lá embaixo no botão Seja Membro. Também tem um link tanto na descrição como no primeiro comentário. Você vai ver que é uma pequena taxa que vai te dar muitos benefícios. Então, se você puder, eu agradeceria muito. Simbora então para essa primeira aula. Nessa primeira aula, eu quero falar sobre dois fatores que influenciam diretamente a qualidade da sua leitura. E eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses dois fatores, mas você acaba ignorando. O primeiro fator é aquela disputa entre qualidade e quantidade. Sim, você já ouviu falar que o mais importante é ler com qualidade do que ler quantidade. Mas eu e você acabamos esquecendo disso porque nós gostamos de chegar no final do ano e dizer que lemos 40, 50, 60 livros ao invés de focarmos na qualidade da nossa leitura. Sim, as pessoas preferem isso. Você colocar nas redes sociais que leu 40 livros é muito melhor do que você falar que leu 10 livros. Ainda que esses 10 livros sejam muito melhores do que os 40. Porque ninguém está prestando muita atenção nessa questão de qualidade. Está todo mundo atrás de quantidade. Está todo mundo disputando um com o outro para ver quem lê mais livros. Isso é um fator determinante na qualidade da sua leitura. Se você partir da quantidade, dificilmente você chegará na qualidade. Mas se você partir da qualidade, facilmente você chegará na quantidade. O que eu estou querendo dizer é que se você focar na qualidade dos livros, possivelmente depois você consegue aumentar a quantidade. Mas se você focar na quantidade, dificilmente você vai dar conta da qualidade. Deixa eu te dar um exemplo. Se nesse ano você leu 30 livros, no próximo ano você vai querer ler 40. Mas para você ler 40 livros no próximo ano, provavelmente você vai sacrificar ainda mais no próximo ano a qualidade dos livros. Porque você vai ter que dar ênfase ou você vai ter que dar atenção para livros fáceis. Para livros que não vão exigir de você. Para livros que você vai ler em 2, 3 dias no máximo. Então, possivelmente, se você foca na quantidade, dificilmente você vai chegar na qualidade. Se você foca na qualidade, com o passar do tempo você vai manter a qualidade e vai aumentando a sua quantidade. Isso é de fundamental importância na escolha dos seus livros. Você quer ver como nós preocupamos muito mais com a quantidade do que com a qualidade? Você vai ver diversas pessoas falando na quantidade de livros que eles querem ler agora em 2021. Poucos vão falar na qualidade dos livros que eles querem ler agora em 2021. Porque é muito melhor falar, olha, eu coloquei uma meta para 2021 de 70 livros. Do que falar, olha, eu coloquei uma meta nesse ano de 2021 de ler muito mais sobre qualidade. Livros da literatura clássica universal, livros teológicos clássicos. Isso não chama atenção. O que chama atenção é falar que eu vou ler 70 livros esse ano. Então, tome muito cuidado com isso. Isso afeta diretamente a qualidade da sua leitura. Muito bem. O segundo fator e a segunda dica que eu dou aqui. E lembre-se, essas dicas são iniciantes. Nós estamos começando pelo início. Sim, eu vou pegar você pela mãozinha e te ensinar o caminho das pedras. Coisas que muitas vezes ninguém me ensinou e que eu tive que dar murra em ponta de faca para aprender. Então, vai aqui a minha segunda dica para você. Tome cuidado com o seu orgulho. O seu orgulho vai atrapalhar a sua leitura. Bem, nós já vimos que o seu orgulho faz com que você foque na quantidade e deixe de lado a qualidade. Essa é a primeira forma que o seu orgulho vai te atrapalhar na leitura. Mas existe uma outra forma de como o seu orgulho pode atrapalhar na sua leitura. É quando você quer se tornar um especialista de um assunto que você não precisa ser especialista. Como assim? Vou dar exemplos. Imagine uma pessoa que está estudando coach. Eu estou usando coach porque isso acontece muito nessa área. Então, aquela pessoa que começa a ler sobre coach, você vai ver que ela para de ler outras coisas para ler único e exclusivamente os livros de coach. E como aqui no Brasil despeja, derrama livros dessa área, então todo mês ela tem pelo menos mais 40 livros para escolher nessa área. E ela fica lendo e maçando aquele assunto. E você vai perceber, principalmente nesses livros de coach, que as informações são as mesmas. Não muda quase nada de um livro para o outro. Mas a pessoa fica relendo outros livros que falam a mesma coisa. Porque segundo ela, e ela acredita nisso, que quanto mais ela lê sobre aquele assunto, mais especialista ela vai ficar. E mais ela vai poder falar para as outras pessoas que ela é uma especialista nesse assunto. Tá, mas ela está lendo coisas repetidas. Tem livros ali que não faria sentido nenhum ela ler. Porque aquela informação que está naquele livro, que ela está perdendo tempo lendo, já foi lida em outros livros. Isso tudo é fruto apenas do orgulho. Do orgulho de dizer que leu tantos livros sobre coach. Isso acontece também na área teológica. Você vai ver isso acontecendo principalmente nas pessoas que mudam a sua perspectiva teológica. Então, um arminiano que se converte ao calvinismo, um calvinista que se converte ao arminianismo, que eles vão tentar ler tudo sobre aquele assunto. Então, a pessoa foca, por exemplo, nos cinco pontos do calvinismo e ela lê livros e mais livros sobre os cinco pontos. Ela já entendeu o assunto. Ela já não tem dúvidas sobre o assunto. Está tudo muito claro na cabeça dela, mas ela continua lendo sobre aquele assunto, porque o orgulho dela quer dizer para todo mundo que ela leu tantos livros sobre isso. Então, tome muito cuidado. O seu orgulho vai tentar dominar você e vai atrapalhar a sua leitura. Por isso é tão importante para nós orarmos, pedirmos direção de Deus, pedirmos sabedoria de Deus, para não deixarmos o nosso orgulho dominar a nossa leitura. Lembre-se, o pecado está em todo lugar, inclusive na forma que nós escolhemos as leituras. E se nós não tivermos a atenção de orar e de pedir ao Senhor para tirar o nosso orgulho, o orgulho vai interferir na nossa leitura. Seja fazendo com que você foque na quantidade ao invés da qualidade, seja também fazendo com que você foque em um assunto e esqueça todos os outros. E tanto no coach, como nesse caso do rapaz que se converte ao calvinismo, você vai ver que eles leem tanto sobre esse assunto que eles não conseguem falar sobre outro assunto. Você vai perceber que essas leituras, ao invés de edificar, estão destruindo. Afinal, a pessoa está tão bitolada com aquele assunto que ela não consegue falar sobre outra coisa. Você vai conversar com ela, tudo para ela é coach. Você vai conversar com ela, tudo para ela é calvinismo, é eleição, é predestinação. Por quê? Porque essas leituras deixaram de edificar para começar a destruir. Tudo porque o orgulho entrou lá no início quando ela foi escolher as leituras que ela iria ler. Então, tome muito cuidado com isso. Tome cuidado com o fator ali, qualidade e quantidade. E tome cuidado com o seu orgulho que muitas vezes vai prender você em um assunto e não vai deixar você ver outras tantas coisas maravilhosas que você deveria ler. Muito bem, pessoal. Antes de acabar, eu preciso dizer que em cada uma das nossas aulas nós teremos exercícios. Sim, você tem que assimilar o conteúdo que você está aprendendo. E a melhor forma é através de exercícios. Então, lá embaixo na descrição e no primeiro comentário, nós temos o download do exercício dessa primeira aula. Todos podem fazer, ok? Todos podem ali baixar o conteúdo e fazer o exercício dessa primeira aula. Mas você que é membro do canal, através lá do nosso grupo do WhatsApp, você vai poder mandar o seu exercício para mim. Eu vou dar uma verificada e vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar a escolha da sua leitura. E isso você vai poder fazer durante todas as aulas. Em cada um dos exercícios que nós fizermos, lá no nosso grupo de membros, você vai poder enviar a sua tarefa para mim. Eu vou dar uma olhada e vou te dar um feedback daquilo que eu achei, tentando te ensinar o caminho das pedras, ok? Muito obrigado por você que já faz parte do Conselho Livros e Teologia. Sejam bem-vindos a todos aqueles que se tornaram membro, ou que se tornarão membro a partir desse vídeo. Muito obrigado mesmo. Eu preciso muito da sua ajuda para continuar postando os três vídeos por semana. Pois bem, clique lá embaixo no botão Seja Membro e se torne membro do Conselho para fazer o curso completo. Não esqueça do seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.